Tudo o que queres de mim, pede a luz, pede a treva sem fim, pede o verde no mar, pede no bem, pede a rosa amanhã de verão, pede o rubro do meu coração, mas não partas assim, sei que sem ti minha mão se proíbe a apagar, minha voz se recusa a cantar e meu pranto a sorrir, pede meu bem, pede o fio que não te dei, pede meu bem, pede o ventre que te neguei, pede meu bem, pede tudo o que posso te dar, mas por favor, não me queiras deixar, não, não, obrigada.